Continuando nossa aula, vamos lá então. Vamos lá para mais um bloco de aula, aqui onde a gente terminou, né? Fala aí sobre o posicionamento, então vamos continuar. Como que nós vamos escolher uma estratégia de posicionamento? São três etapas para escolher uma estratégia poderosa de posicionamento. Primeiro, identificar as vantagens competitivas. Identificar tudo aquilo que nos deixa em vantagem no mercado. Lembra que eu falei para você da estratégia francesa no bloco passado? O que os produtores de vinho da região de champanhe na França descobriram? Que o produto deles despertava status. Se o meu produto desperta status, já é uma vantagem competitiva com relação a todos os outros. Então vamos investir no status. Por exemplo, a Volvo, marca de caminhões e de carros, ela é colocada, ela é destacada no mercado. Principalmente internacional, muito mais que o nacional que não se preocupa com isso. É o internacional que se preocupa mais. A Volvo é destacada como a marca de carros mais segura do mundo. Então, muitos compram o Volvo pela segurança. Porque ela é destacada como isso. Então, primeiro, identifique a sua vantagem competitiva. Qual que é a sua vantagem competitiva? O que você tem de melhor para os outros? O que você tem de top para os outros? Exemplo básico, simples. Vocês verem como é nas pequenas coisas que a gente vê. Vocês sabem que eu tenho uma gatinha, né? E a Royal Canin produz uma ração específica para a raça dessa gatinha. E é a única raça e a única no Brasil. Não tem para outra raça diferente, só para a raça da minha gatinha. E não tem outra no Brasil. É outra marca, só essa. Do mesmo jeito que a Royal Canin produz ração especial para a Shih Tzu, Yorkshire, para... O que mais que eu vejo? Shih Tzu, Yorkshire, Maltez, Dashing Hound. Então, é uma ração específica para a raça, onde tem todos os nutrientes que a raça precisa. Esse é o diferencial dela. Essa é a vantagem competitiva. Você não precisa da suplementação. Só o meu produto já resolve. Isso é definir a sua estratégia, as suas vantagens competitivas, para você poder pensar no posicionamento. Para você poder pensar em qual a posição que o seu produto vai alcançar. O segundo etapa, depois que eu identifiquei as vantagens, é escolher as vantagens certas. Porque também não adianta nada eu escolher uma vantagem que não vai ter diferença. Entendeu? Não adianta nada. Por exemplo, o meu produto é feito pelas pessoas mais bonitas da cidade. Tá, e daí? Não, esse produto aqui é feito para a gente assim, assim, assim. Tá, mas e daí? Ó, usa a fralda de poró. Por quê? Porque ela dura uma hora a mais que a hipopó. Como assim? Entendeu? Depois que eu peguei e defini as minhas vantagens competitivas, eu tenho que pegar as corretas, as que dão resultado. Ninguém se preocupou com a garrafa de champanhe bonita. Ninguém se preocupou com a garrafa de champanhe que fica 30 anos debaixo da terra. Ninguém se preocupou com isso. Quando se preocuparam em fazer a marca champanhe, o que que era? Status. Status eu vendo, eu vendo. Funciona. Então vamos nessa. Então vamos lá. É isso que vocês têm que pensar. Entendeu? Eu identifico a estratégia e escolho a estratégia certa. Aquela que vai realmente mexer com o meu consumidor. E aí, achou? A terceira etapa é selecionar uma estratégia de posicionamento. Como que eu vou atingir o público e como que eu vou fazer para eles posicionarem a mente deles nesse meu produto. A Apple, como eu já falei no bloco passado, é inovação. Inovação. Então, o que que ela faz? A estratégia dela é ser inovadora. Ela lança produtos antes, ela faz um show para lançar os produtos. A época do Steve Jobs, vivo ainda, ele ia com a roupa tradicional dele, ele apresentava o produto, ele falava da concepção do produto, ele falava da ideia do produto, ele mostrava que o produto, ele mostrava as inovações que o produto tinha, ele mostrava as inovações que ele queria com aquele produto. Então, o cara que é inovador, ele se identifica com tudo aquilo. E é essa que é a estratégia dele de posicionamento. Vamos fazer toda uma áurea de inovação no produto. E aí, a gente consegue posicionar nosso produto. Entenderam? Continuando aqui, lembre-se, se não entenderam alguma coisa, tá? É só pegar as lives que vão ser previamente marcadas, eu vou mandar para vocês os convites para as lives nos dias que elas acontecerão, tá? Vocês terão tudo bonitinho, tudo certinho. Quem me perguntou sobre a programação das lives, nós estamos conversando com os professores ainda para fechar, acho que essa semana a gente consegue fechar, tá bom? Para eu já poder divulgar para todo mundo tudo correto, os horários das lives de todo mundo, tá? E durante a minha live vai ter também conteúdo e vão ter avaliações feitas durante a live, tá? Então, durante a live eu vou passar tarefas para vocês que devem ser realizadas. Então, vamos lá. A chapa para conquistar uma entrega é entender suas necessidades e o processo de compra melhor do que os concorrentes, o fazem entregar mais valores, nós já falamos. Vantagem competitiva é uma vantagem sobre os concorrentes, conquistado de oferta de valor superior para o mercado de alvo. Então, isso aqui só confirma tudo que nós já confirmamos, tá? Que a vantagem competitiva é entregar mais valor. Não só entregar, é fazer com que o consumidor, o seu comprador, o seu mercado entenda que o seu produto tem muito mais valor que o produto do concorrente. E com isso, comprar o seu produto e não o produto do concorrente. Aí aqui tem quatro tipos de estratégias que podem ser usadas. a primeira é a diferenciação para o produto. Eu vou procurar características, desempenho, estilo, design. Aí eu estou preocupado com o produto. A vantagem competitiva está no produto. Então, é ali que nós vamos. Então, um carro mais bonito, um carro com design avançado, um telefone, um fone de ouvido mais legal, colorido, cheio de coisa, cheio de periqueteio, uma cadeira, uma garrafa, que pode parecer que não, mas uma garrafa. A forma da garrafa, se a gente ver a Coca-Cola, a Coca-Cola é a única que todos os refrigerantes, a garrafa não é tumbular. Ela patenteou aquelas formas diferentes de PET. Por quê? Porque até um deficiente visual consegue sentir o que é a Coca-Cola. Então, ali diferenciou em alguma coisa do produto. A diferenciação pode ser por serviço. Entraga, instalação, serviço de reparo, treinamento. Por muito tempo, até agora, a Hyundai se gaba de ter cinco anos de garantia e assistência técnica para você. Algumas empresas de automóveis oferecem serviço de guincho se você comprar o carro zero delas. tem um monte de coisinhas de serviço que eles colocam para agregar valor e posicionar melhor o seu produto. A diferenciação pode ser por imagem. Símbolos, eventos que ficam gravados na imagem da gente, que ficam gravados na mente da gente. A gente não imagina o tanto que símbolos e imagens, principalmente de forte impacto emocional, gravam na cabeça da gente. Ela cria toda uma áurea na cabeça da gente e você não esquece mais. Mas isso é assunto para outra aula, uma aula de bate-papo de neurociência que aqui não cabe. Mas fica com isso na cabeça. Fica com isso. Às vezes você tem uma imagem que é tão impactante que ela fica, que ela permanece. Então, a sua diferenciação é isso, é a imagem. É a imagem que o seu produto tem. É a imagem que ele deixa. Ou então, um evento. Aconteceu um evento e ele fez, aconteceu alguma coisa e ele estava lá, muito boa e ele estava no meio. Isso sempre ajuda. E tem gente que faz diferenciação por funcionários. Que é contratando e treinando melhor seus funcionários que seus concorrentes. panificadora. Como que uma padaria ganha concorrência frente a todas as outras concorrências? Tendo o melhor padeiro que produz o melhor pão, que produz um bolo gostoso, que produz variedade de roscas. Entendeu? Então, a diferenciação não é o produto, é o padeiro que está lá que faz as coisas diferentes. Porque se você tiver o tradicional, você pode ter o produto mais bonito do mundo, mas ele é sempre tradicional. As pessoas vão lá todo dia a mesma coisa, todo dia é igual. Não, esse aqui ele diferencia. É ele quem faz a diferenciação, uma coisa diferente, uma decoração diferente, uma rosca diferente, um bolo diferente, sempre aparecendo novidade, sempre pintando novidade. Esse aí é o funcionário. É ele que é o grande da vantagem competitiva dessa empresa. Então, vamos lá. Olha só quantas coisas que a gente pode pensar na vantagem competitiva. Qual a importância do meu produto? Deixa eu mudar a cor da caneta porque está agora nessa... Aqui, pegar a verdinha. Pronto. Qual a importância do meu produto? O quanto ele é distinguível dos outros que estão na mesma prateleira? o quanto ele é diferenciável? O quanto as pessoas sentem diferenças nele e conseguem distinguir exatamente o que é o meu e o que é o do outro? Lembra que eu falei? Uma pessoa com os olhos totalmente vendados fez isso aqui? Não faço ideia. Por quê? Porque a Pepsi tem a mesma garrafa tubular. A Antártica tem a mesma garrafa tubular. Então, eu passo a mão. A agulha é tubular. Não sei. Sinceramente, não sei. Pega a Coca. A garrafa é diferente. Pela garrafa ser diferente, a pessoa passa a mão. É produto da Coca-Cola. E mais? A Coca é uma, a Fanta é outra, a Sprite é outra. Para que? Para que a pessoa entenda. Isso é distinguibilidade. No que que o meu produto é superior aos outros? No que que o meu produto é melhor? superior no que? Como que eu me comunico? Como que é a minha comunicabilidade? Eu me comunico melhor do que o meu concorrente? Eu apresento coisas mais bonitas, mais legais que o meu concorrente? Nós vamos ver muito sinal de propaganda. Quando a gente vai bater papo sobre propaganda, vocês vão ver o tanto que uma comunicação errada atrapalha demais o produto. Atrapalha demais a vida da empresa. E, assim, uma comunicação boba. A Guaraná Antártica teve um conjunto de propagandas aí na década de 90 que ela usava pizza com Guaraná, lanche com Guaraná, era sempre assim, alguma coisa com Guaraná. E eu não vou falar agora, vou deixar outra aula de propaganda, mas ela fez uma comunicação uma vez associando Guaraná a um negócio tão difícil, tão complicado, que hoje até o politicamente correto ia encher o saco que ela teve que tirar do mercado, do ar, a propaganda. Gastou, gastou com a propaganda, gastou com a produção, gastou dinheiro para ela veicular, teve que tirar do ar, ainda sofreu queda nas vendas, por quê? Porque se comunicou de forma errada com o seu cliente. Meu produto antecipa alguma coisa? Meu produto tem alguma coisa de diferencial? que representa antecipação de algo? É uma tecnologia que eu estou antecipando? É uma aplicação que eu estou antecipando? Quando o celular nasceu, quando o telefone celular nasceu, eles estavam antecipando a nossa mobilidade. Quando o telefone celular virou o que virou e o que é hoje, eles anteciparam tendência, eles anteciparam a redução do tamanho das coisas, eles anteciparam a tendência de aglomeração das coisas num lugar só, eles anteciparam a tendência de a gente ficar usando mais, estar mais conectado, isso tudo antecipa a tendência. Então, o meu antecipa, tem alguma antecipação? Ele é acessível? e quando eu falo acessível, eu falo acessível em razão, de preço, dependendo a minha vantagem competitiva, eu falo acessível em relação a busca no mercado, a procura, a achar fácil no mercado, ele é acessível. Nós temos produtos extremamente elaborados que o Beraba não tem. Não precisa nem ser muito elaborado, tem produtos que o Beraba não tem, por mais que você vai e o Beraba não tem. Quero ter uma ideia que não é tão elaborado, mas é um produto que o Beraba não tem. Vocês já tomaram Fanta Cranberry ou Fanta Blueberry? Não é Fanta Uva, nem Fanta Laranja, nem Fanta Guaraná, não. É Fanta Cranberry e Fanta Blueberry. O Beraba não tem. São Paulo tem. Rio Verde, na minha cidade, tem. Água com gás saborizada. O Beraba não tem. Se você for em Garapava, é capaz de achar. Mas o Beraba não tem. Então, qual que é a acessibilidade? E eu dei o exemplo da água com gás saborizada porque eu gosto. Eu gosto, eu consumo, trouxe de São Paulo na última vez, nós fomos com o consumo, eu acho gostoso água com gás saborizada. Mas o Beraba não tem. A acessibilidade a esse tipo de produto aqui é terrível. Então, o acesso a esse tipo de produto é terrível. financeiro, acessibilidade de preço, acessibilidade de compra, acessibilidade de mercado e a lucratividade. Mantém minha lucratividade? Melhora? Piora? O que faz? Qual que é o efeito de eu escolher a vantagem competitiva? Todos esses que eu falei para vocês são critérios que vão determinar quais as diferenças a empresa deve promover. Entendeu? É aqui que ela vai fazer. Eu estou dando uma ideia para vocês de alguns critérios que ela pode utilizar para se promover. Alguns critérios que ela pode utilizar para dar um up. Alguns critérios que ela pode utilizar para ganhar posição de venda, para ganhar posição no mercado. É igual aqui. Eu tenho o preço mais o mesmo e menos. Meu produto tem preço maior o mesmo ou menor. Os benefícios são maiores o mesmo ou menores. E aqui são as posições de valores. Mais por mais, mais pelo mesmo, mais por menos, o mesmo por menos e menos por muito menos. São todas as posições que eu posso ter de valor possível. mais por mais, mais pelo mesmo, mais por menos. O mesmo por menos ou menos por muito menos. E como que eu comunico e entrego? Uma vez que a posição tenha sido escolhida, a empresa toma as medidas, como nós falamos. Todos os Fortumigues de marca da empresa devem apoiar a estratégia de posicionamento. Gente, eu descobri uma estratégia de posicionamento. Eu defini uma estratégia de posicionamento. a partir daí, caramba, tudo que a empresa for fazer tem que estar centrada nessa estratégia. Não é possível que a empresa vai fazer algo que não esteja centrado na estratégia escolhida. Então, toda estratégia deve estar centrada no posicionamento. Ali que deve estar. E aí, aos poucos, conforme o tempo vai passando, a empresa vai analisando se sim, realmente, essa posição escolhida é legal, ela está num patamar interessante, ela está num patamar joia, bonito, tá? Essa posição escolhida é batuta, mas, principalmente, essa posição que eu escolhi, ela está me dando retorno. Ou não, essa posição não está dando retorno, então, vamos reposicionar o produto. Isso é mais comum do que vocês imaginam. O fato de reposicionar um produto, o fato de pegar um produto e reposicionar. Havaianas. Havaianas era uma marca que vendia em armazéns de bairro, botequinhos de bairro, era uma marca comum, comum mesmo, muito comum. Um belo dia, ao Parcatas praticamente quebrada, Havaianas já nem fabricava mais, uma atriz brasileira famosa, Sônia Braga, da época de vocês, faz uma foto com a revista Caras, essa revista assim, da época de vocês, de capa, com a Torre Eiffel por trás, na França, a vida de Sônia Braga na França, aquela coisa toda, aquele glamour todo, e ela estava de vestido com uma Havaianas branca. Vocês sabem o efeito de uma empresa quase quebrada para um produto que vende em shopping com valor agregado. Oh, que mudança do posicionamento? Foi, mas arrastou os outros. Porque a Raider, a Ipanema não puderam ficar no mesmo lugar. Não puderam ficar vendendo do lado da Havaianas no mercatinho, porque a Havaianas não está mais no mercatinho, ficaram só eles. O que eles fizeram? Reposicionaram os produtos. E hoje nós temos uma loja da Ipanema, um shopping. Então, é isso que é o reposicionamento, que foi a mesma coisa com Boticário e Natura. Boticário não vendia em catálogo, Natura não vendia em shopping. Quando a Natura percebeu que se ela colocasse no shopping e começasse a vender lá concorrendo com o Boticário, ela ganharia, ela montou. O que o Boticário fez? Reposicionou. Está vendendo por catálogo. As empresas fazem, isso é normal na vida das empresas, esse reposicionamento para buscar novas estratégias, para buscar um novo mercado. com isso a gente termina a aula de hoje. Bom dia, espero que vocês tenham entendido. Se o que não entenderam anota as dúvidas, a gente tira todas as dúvidas na live. Eu vou mandar o convite para vocês das lives, vocês vão receber o convite dessas lives e não se esqueçam, durante as lives vão ser passadas as tarefas, vocês vão ter que fazer algumas tarefas, vão ter atividades, tanto que não tem tarefa a aula de hoje, todas elas vão ser passadas durante as lives. Está joinha? Espero o convite, tenham uma boa semana, bons estudos, estamos aqui para ajudar vocês. Fui, até mais.